Música Nessa semana nós lemos a Parashah Rukat. Durante os 40 anos que o povo judeu estava no deserto, eles tiveram muitas guerras contra os povos que viviam na região e essa Parashah traz uma dessas guerras. Assim está escrito na Torá que o povo judeu lutou contra os K'nanim que viviam no sul. Parece uma descrição normal, mas uma das guerras não teria aqui muita novidade, a não ser por um comentário do Urashi. O Urashi como se ele levanta e grita, fala para tudo. Peraí, como assim os K'nanim que viviam no sul? Quem vivia no sul era o povo de Amalek, não era o povo de K'nan. Então ele falou, peraí, então que história é essa? Os K'nanim que viviam no sul? Então o Urashi explica para a gente, na verdade, a guerra era contra o povo de Amalek. Então peraí, se era contra Malek, por que a Torá escreveu que foi contra K'nan? Olha que incrível que o Urashi explica para a gente. Os Amalekim, eles quiseram enganar o povo judeu, eles fizeram um curso express para aprender a linguagem dos K'nanim. Então quando eles fossem sair para a guerra contra o povo judeu, ao invés de falar na linguagem dos Amalekim, eles vão falar na linguagem dos K'nanim e assim eles vão enganar e conseguir vencer o povo judeu. Mas peraí, como a gente entende esse Urashi? O que vai mudar na guerra se está lutando contra os Amalekim ou se está lutando contra os K'nanim? Como que eles vão conseguir dessa maneira vencer o povo judeu? Olha que coisa incrível, os Amalekim sabiam algo que muitas vezes, mesmo o povo judeu acaba não sabendo. Os Amalekim sabiam que para vencer uma guerra, o mais importante é a Tfilah, a nossa reza. Da onde saiu isso? Olha que incrível, a Torá, ela conta para a gente quando o Yaakov foi receber a brahá do pai dele, do Yitzhak. Então a verdade é que a brahá originalmente era do Eissav, do irmão mais velho do Yaakov, mas o Yaakov, ele comprou essa brahá, mas ele vai receber essa brahá sem contar para o pai que o irmão dele vendeu a brahá por um prato de lentilha. Ele não quer humilhar, expor o irmão dele, ele não quer causar essa dor no pai, mas tem uma grande diferença que o Eissav, ele tem muitos pelos no corpo inteiro e o Yaakov, ele tem a pele mais lisa. Então ele ficou com medo, mesmo que o Yitzhak, naquele momento que ele vai dar brahá, ele já está cego, ele está com muito medo, que o pai pode perceber, pode mexer no braço dele e perceber que é o Yaakov e não o Eissav. O que ele faz? Ele pega a pele de um animal, ele cobre o braço dele e ele entra para receber a brahá. Mas o Yitzhak, ele desconfia, tem alguma coisa errada, peraí, tem alguma coisa errada aqui nessa situação. Por quê? Porque a voz é a voz de Yaakov, mas as mãos são as mãos de Eissav. Então assim o passo que fala, a voz é a voz do Yaakov, mas as mãos são as mãos do Eissav. Então o entendimento mais simples do versículo, está estranho, a forma de falar é como o Yaakov, mas a mão parece a mão do Eissav. Mas nossos sábios aprendem daqui que a linguagem kol kol Yaakov, a voz é a voz do Yaakov, é a Tfilah. Não tem Tfilah como a Tfilah do Yaakov Avino, a Tfilah do povo judeu, ela é muito forte. E aí a Daim e a ideia Eissav, mas as mãos significa a guerra, não tem guerra como os descendentes do Eissav. Por isso que, por exemplo, quem são os descendentes do Eissav? Os romanos, olha como eles eram poderosos na guerra, um dos maiores exércitos que já passaram pela face da terra. A nossa força está sempre na Tfilah. Então assim os Amalequim querem vencer o povo judeu, olha que ideia. Eles sabem se o povo judeu rezar, ninguém pode vencer o povo judeu. Então o que eles pensaram? Vamos fingir que nós somos os K'nanim. O que os judeus vão rezar para Deus? Deus, por favor, ajuda a gente a vencer a guerra contra os K'nanim. Mas são os Amalequim, não são os K'nanim, e eles vão perder a guerra. No final das contas, a ideia deles não deu certo, porque o povo judeu desconfiou que tem alguma coisa errada. Porque eles mudaram a linguagem, eles aprenderam rapidamente a falar como os K'nanim, mas o comportamento era um comportamento de Amalequim. Eles não conseguiram mudar tão rapidamente o comportamento deles. E o povo judeu desconfiou que tem alguma coisa errada. Como eles fizeram Tfilah para Deus, eles rezaram. Deus, por favor, entrega esse povo nas nossas mãos. E assim eles conseguiram vencer a guerra. Olha que coisa incrível a força da nossa Tfilah. Quando a gente reza, a gente pode falar diretamente com o Criador do Mundo. Se alguém tentar falar com o Presidente da República, ele tem que passar por um monte de secretárias, de assessores. Tem que ter um assunto muito importante para você ter acesso ao Presidente da República. Mas o Criador do Mundo, o Rei dos Reis, ele vem escutar todo dia. Quando a gente fala com ele e fala de coração, ele escuta nossos pedidos, ele escuta tudo que a gente agradece para ele. Ele está à nossa disposição. Deveria ser ao contrário. A gente deveria estar à disposição do Rei dos Reis, mas ele está, todo momento que a gente está rezando, pedindo coisas para ele, ele está escutando a nossa Tfilah. Olha que oportunidade incrível que a gente tem na vida. Só para entender até onde chega a força da nossa Tfilah. Agora a gente ainda está no meio da Covid. Infelizmente, essa epidemia terrível. E essa história aconteceu há pouquíssimo tempo atrás. com o neto do Raf Peretz, do México. Olha que história maravilhosa. Teve uma pessoa que ligou para esse neto do Raf Peretz e falou, olha, eu queria, por favor, te convidar para uma ceudá, para uma refeição de agradecimento para Deus. Porque eu estava com o Covid, eu estava entre a vida e a morte, já estava com o pé do outro lado, mas Baruch Hashem, Deus, ele me salvou e eu quero dar uma ceudá. Assim é o costume, uma pessoa que passou um perigo de vida muito grande, ele dá uma refeição de agradecimento e eu queria te convidar. mas esse rapaz, o neto do Raf Peretz, falou, mas peraí, eu nem sei quem é esse homem que está me ligando, mas está bom, ele está me convidando, eu vou participar dessa ceudá. Ele chega lá no dia marcado e ele percebe que, junto com ele, tem 18 pessoas que estão nessa refeição e ele percebe algo incrível, ninguém se conhecia. Todo mundo que está nessa ceudá, um não conhecia o outro e mais incrível ainda, ninguém conhece o dono da festa, a pessoa que está oferecendo aquela refeição. Então, está todo mundo estranhando muito o que está acontecendo até que chega o dono da festa e ele fala, eu acho que vocês devem estar se estranhando, ninguém se conhece, ninguém me conhece também, mas eu vou contar para vocês o que aconteceu. Quando eu estava com o Covid, como eu expliquei para todo mundo aqui, eu já estava mais para lá que para cá, a ponto que a minha alma saiu do meu corpo e eu fui para os mundos mais elevados. E eu encontrei a alma da minha mãe lá em cima e a minha mãe falou para mim, filho, você precisa descer. Ela falou, não mãe, se eu já cheguei aqui é porque não tem mais volta. E ela apontou para baixo e falou, filho, você vai descer. E na hora que ela apontou para baixo, eu olhei para baixo, eu olhei as 18 pessoas que estão aqui. Naquele momento, cada um estava num lugar diferente, mas eu pude escutar vocês fazendo uma reza no meu nome. Todos eles estavam num grupo de WhatsApp que reza para pessoas doentes, mesmo pessoas que eu não sei quem é, mas eu rezo em prol de uma outra pessoa que está doente. Eu escutei lá de cima cada um de vocês pronunciar a reza para a minha recuperação e falar o meu nome. E eu senti uma força para poder voltar aqui para o mundo. Olha a força da Tfilá, que pode trazer uma pessoa que já saiu, a alma dele já tinha saído do corpo, mas a nossa Tfilá tem essa força. A gente tem que saber, a vitória na guerra está nas mãos de Deus, está na mão da nossa Tfilá, a Kol Kol Yakov. Não tem Tfilá tão forte quanto a Tfilá do povo judeu. A gente tem que usar essa oportunidade incrível, não só para pedir para Deus, também para pedir tudo o que a gente precisa, para pedir para parar essa pandemia, para acabar com tudo isso, com as dificuldades, com a falta de dinheiro, com tudo o que está acontecendo de difícil no mundo, com os ataques contra o povo judeu, mas principalmente também para agradecer todas as coisas boas que a gente tem na vida, mas principalmente entender a força que a gente tem, a maior força do povo judeu, é a força da nossa voz, é a força da nossa Tfilá. Shabbat shalom. E aí Música Música ... ... Amém.